Olá! Hoje tem a resenha desse super relançamento do Boticário da linha Botic Collection. E hoje eu trago a resenha do meu preferido. Isso mesmo! O que nas primeiras impressões estava na terceira posição, abocanhou o primeiríssimo lugar e é o meu queridinho desses relançamentos, que é o perfume Dreams. Isso mesmo! Deixa eu mostrar aqui a embalagem para vocês. E o frasco, que está lindo, belo e maravilhoso, onde Dona Boticário caprichou e trouxe embalagens lindíssimas para nós meros mortais. E Dreams é o meu preferido desses relançamentos, que arrematou meu coração e me deixou muito feliz depois de tê-lo testado com mais profundidade. Mas antes de dar continuidade e falar tudo o que eu achei a respeito dele na minha pele, não esqueça de quê? De deixar aquele joinha e de compartilhar esse vídeo. Então, gente, vamos lá que eu vou falar as notas e vou dizer o que ficou desse bonitinho na minha pele, tá bom? Vamos lá. As notas de saída são notas florais e notas ozônicas. As notas de coração são notas frutais e as notas de fundo são notas herbais e aquosas. E, gente, o Dreams é muito engraçado. Nas notas dele não vem nada de aldeídos, mas eu sinto um lado atalcado maravilhoso nesse perfume. Ele é herbal. Na minha pele, esse lado herbal se destaca muito. Mas é como se fosse um perfume herbal. Assim, atalcado, gente. Ele é maravilhoso. Eu amei esse perfume. Ele é delicioso, gente. Ai, meu Deus do céu. Me apaixonei por ele. Vou usar assim com dó. Antes de acabar, eu vou dar a última borrifada olhando pra ele já chorando e pensando. Botica 2020. Traga Dreams novamente na linha Botico Collection nos relançamentos. Porque, assim, meu queridinho, gente, eu pensava muito que o Inamorata fosse ser o meu primeiríssimo, mas o Dreams arrematou meu coração. E o que é engraçado, né? Que desses relançamentos, talvez o Dreams seja o que menos o povo está interessado. A maioria aqui é o Reia, Fame.com e Inamorata. E Carpedin. O Dreams eu não vejo tanto alvoroço em cima dele. E é o meu preferido desses relançamentos. Ele é um herbal delicioso, fresco, gostoso, atalcado, maravilhoso, do jeitinho que eu gosto. E eu estou apaixonado. O tempo dele de fixação na minha pele também, gente, não foi bombástica, não. Mas o cheiro dele me pegou, me abraçou, me envolveu. Que é por isso que eu dei o primeiro lugar pra ele. Testando mais profundamente, lógico. Mas ele fixou na minha pele por cerca de três horas também. Como quase todas, né? Ou todos esses relançamentos. E ele projetou por cerca de 30 minutos e depois ele ficou rente à pele. Mas eu fiquei me sentindo tão bem. Sabe aquele perfume que às vezes a gente não espera nada? E é aquele perfume que te traz conforto. É aquele perfume que te abraça. Foi o caso do Dreams na minha pele. E eu estou apaixonado, ó. Amei. Então é isso, gente. Dreams, né? Desses relançamentos da linha Bouty Collection foi o que me conquistou. Ele é um herbal atalcado maravilhoso. Então mudou tudo, gente. Olha só. Em primeiríssimo lugar, Dreams. Em segundo lugar, Carpe Diem permaneceu. Em terceiro lugar, caiu o Enamorata. Em quarto lugar, subiu o Fame. E em quinto lugar, ficou o Raya. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas resenhas. Fiquem com Deus, lembrando que todos os perfumes dessa linha só estão à venda no site e com venda direta, que são as revendedoras, o Boticário. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.